Oi gente, tudo bom? Esse aqui é o primeiro vestido de 2016. 2016 foi um ano cheio de emoções. Algumas boas, outras nem tanto. Mas sempre uma certeza em nosso coração. A de que a bondade e a misericórdia de Deus nos seguem todos os dias da nossa vida. Neste ano o canal cresceu bastante. E tudo isso graças a Deus e a vocês, que decidiram me acompanhar por aqui. Em 2016 nós conversamos, pulamos, rimos e choramos juntos. Eu falei pra vocês sobre Deus e sua maravilhosa graça. A gente conversou sobre namoro, relacionamentos e música. E a gente ama muito tudo isso, né? Aprendemos juntos sobre calvinismo e teologia. E não é só coisa de pastor, não é verdade? Eu trouxe vocês para a minha vida. E vocês me deixaram fazer partida de vocês. E isso é absolutamente incrível pra mim. Eu fico impressionada com o carinho que recebo. E com o fato de que o canal já não é mais só meu. Em 2016, vocês adotaram esse projeto que nasceu no fundo do meu coração. E eu espero que em 2017 vocês continuem comigo. Se assim o Senhor permitiu. Minha mensagem de ano novo pra vocês. É que comecemos um ano que se aproxima com o único desejo. Ficarmos mais parecidos com Cristo. Vivendo com toda a paz e alegria de quem confia plenamente nEle. Que Deus abençoe muito vocês. Um beijo enorme. E até o ano que vem. Tchauzinha. Tchau. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma